Música O Samurai voltou, após muita expectativa e problemas no Japão e na Tailândia, que atrapalharam a chegada de peças e equipamentos, a Honda anunciou finalmente a chegada da nova geração do Civic para janeiro de 2012. O carro foi lançado no fim de novembro e apresenta muitas novidades. Música O New Civic 2012 ficou mais sóbrio e com o ar mais agressivo e com estilo de sedã. O carro será comercializado em três versões. Os preços só serão anunciados em 2012, quando o carro chegar às lojas na segunda quinzena de janeiro. Música Uma novidade muito interessante é o iMID, né? Que é aquela tela ali que tem o relógio. A gente consegue também configurar algumas funcionalidades do computador de bordo do carro. Isso dá um tom futurístico ao carro, além das informações importantes para o motorista. O sedã tem uma tecla chamada Econ, aqui do lado esquerdo. Que ela auxilia a dirigibilidade do carro para que você realmente economize, né? Não abrindo a borboleta em excesso para que isso, claro, ocasiona muito gasto de combustível. E o carro vem forte, vem forte para brigar novamente pela primeira posição nas vendas, né? Em todo o Brasil, já que é um carro que agrada muito no design, já agradava bastante, mas deixava a desejar em alguns pontos. Principalmente na questão da suspensão, na questão do espaço do porta-malas, que cresceu 100 litros. Cheio de novidades, a nova geração do Civic aí, para conquistar novamente o cliente de sedãs. Tanto para quem gosta de mais esportividade, nessa versão que a gente está testando aqui é uma versão top. É XS. E o câmbio, ele é diferente, ele tem 5 posições, né? E tem a possibilidade de uma condução mais esportiva, além da possibilidade da condução com o Econ ligado, né? É um diferencial para os carros dessa categoria que a Honda está trazendo. E principalmente, você pode ter uma dirigibilidade mais esportiva, como também uma mais tradicional. E para quem não tem uma certa facilidade em economizar, aperta o Econ aí, deixa ligado. E vai estar economizando combustível mais facilmente. Uma das principais novidades é o inédito sistema de estabilidade e segurança, que corrige o carro em situações de pilotagem perigosa e problemas de escapadas na pista. Prezando pela estabilidade do veículo e segurança dos passageiros. Na versão top de linha XS, o modelo vem equipado com um sistema de navegação via satélite, que pode ser acessado em uma tela touchscreen de 6,5 polegadas do sistema multimídia. O novo visual do Civic mantém a identidade lançada pela geração anterior. O capô ficou maior e ganhou vincos marcantes. Uma das novidades é o farol baixo com projetores do tipo canhão. Nas versões LXL e EXS, o modelo também conta com acendimento automático. Faróis de neblina com molduras cromadas são itens de série na EXS. Na traseira, o para-choque, as lanternas e a tampa do porta-malas possuem novos desenhos com defletores, que simulam a extensão das lanternas ao invadir a tampa do porta-malas. O Civic também cresceu. Outra novidade é o tanque de combustível, que teve a capacidade aumentada para 57 litros. O porta-malas também cresceu 109 litros. O motor do novo Civic 2012 continua sendo o Ivetec 1.8 Flex. Agora é avaliar, testar e ver o comportamento do mercado. 2012 promete e vem com muito mais novidades por aí. Cerrando mais um teste, lançamento do New Civic aqui, o motorização marcando presença. Olha, o Samurai veio com força para tentar retomar a liderança desse segmento bastante competitivo dos sedãs médios. O carro chega às concessionárias a partir da segunda quinzena de janeiro de 2012. Passou por muitas dificuldades no Japão e também na Tailândia. Por isso, uma dificuldade de chegar às peças necessárias para o carro, também para os fornecedores. Mas, janeiro de 2012, o carro vai estar na concessionária e você vai poder conferir de perto todas as novidades do New Civic. E a gente vai andar um pouquinho mais aqui. Você fica com algumas imagens do New Civic 2012. Com o objetivo de contribuir com o crescimento das vendas da Chrysler no mercado brasileiro, em 2012, chega ao mercado a nova Journey. A principal novidade é o motor Pentastar. De acordo com a montadora americana, o crossover consegue chegar a 100 km por hora em 8 segundos. O painel agora é feito em peça única, totalmente redesenhado. Os bancos, revestidos em couro, desde a versão de entrada, ganharam mais apoio lateral e para as pernas. A versatilidade dos bancos e o espaço interno considerável garante muita qualidade para a família. Uma grande novidade é a gaveta de armazenamento no console central. Com capacidade para até 7 passageiros, o carro supera os seus concorrentes em conforto e possibilidades de configuração. Para a maior segurança das crianças, os bancos traseiros contam com boosters. E dobrando a segunda e a terceira fileira de bancos, a capacidade de carga vai a excelentes 1.908 litros. No quesito segurança, o Dodge Journey exibe como importantes credenciais o sistema Entering Go, que dispensa a chave para entrar e ligar o veículo. Para completar, 6 airbags, apoios de cabeça dianteiros ativos, controles de estabilidade e tração, sensores anti-capotamento e ABS. Em tecnologia, o Dodge Journey se destaca com o sistema multimídia U-Connect, com alto-falantes Alpine, tela de cristal líquido sensível ao toque, entrada USB e conexão Bluetooth. Como ponto negativo, destacamos a falta de GPS integrado e de sensor de estacionamento. Isso tudo embalado por um visual moderno, com linhas limpas, esculpidas e agressivas. Na frente, uma grade de 4 quadrantes e fundo em colmeia. Junto com os para-choques esportivos, dão personalidade ao Dodge Journey. Na traseira, destaque para as lanternas em LED. Segundo a Chrysler, o carro será oferecido em duas versões, SXT e RT. O novo Dodge Journey começa a ser vendido a partir de R$ 91.500 e pode chegar até R$ 107.900. A Chrysler espera vender 2.500 unidades do crossover da Dodge em 2012 e anuncia novas concessionárias para o próximo ano, inclusive em Natal.